E o projeto Conhecendo o Turismo na Escola vai levar informações sobre as cidades gaúchas a mais de 600 alunos da Rede Pública de Ensino. O lançamento ocorreu hoje no Dia Mundial do Turismo. Os conteúdos serão incluídos na disciplina de Seminário Integrado, que já faz parte do Currículo Escolar Gaúcho. Por meio de aulas à distância, professores de 22 escolas da Rede Estadual de Ensino vão receber qualificação para ensinar sobre a importância do turismo e as características e atrativos das regiões do Rio Grande do Sul. Depois, o conteúdo vai ser levado para a sala de aula. O objetivo é despertar o interesse do aluno do ensino médio na atividade turística. Ele vai fazer com que o aluno, muitas vezes que não conhece a sua própria cidade, ele possa conhecer, vai ter conhecimentos pedagógicos a respeito de como aplicar essa questão do turismo na sua vida, que isso vai propiciar para que ele, no futuro, possa, quem sabe, se for essa a escolha dele, ter uma destinação profissional nesta área do turismo. Eu soube o que é o turismo, a importância do turismo, as 27 regiões turísticas, o que é a segmentação do turismo, como o turismo pode contribuir para a autoestima, para a qualidade de vida, como o turismo pode gerar emprego e renda. O projeto piloto vai ser desenvolvido até o final do ano e deve ser ampliado em 2017.